Quero ver São Paulo Alô amor, eu tô no mar Tentando te esquecer A cada dose é impossível não lembrar de você Não sei mais o que fazer Alô amor, eu tô no mar Pensando em nós dois Abandonado, sofrendo e chorando Só te liguei pra dizer Que te amo É fácil dizer que acabou Que não tem sentimento Mas ninguém sabe o que passa aqui dentro Só o dono do coração é quem pode falar É fácil passar naquela porta Dizendo que vai embora Sem piedade deletar a nossa história Deixando a minha vida de pernas pro ar Eu bebo olhando a sua foto O celular já vai escando Antes de você atender Eu já estou me declarando Alô amor, eu tô no mar Tentando te esquecer A cada dose é impossível não lembrar de você Não sei mais o que fazer Alô amor, eu tô no mar Pensando em nós dois Abandonado, sofrendo e chorando Só te liguei pra dizer Só te liguei pra dizer Que te amo Eu bebo olhando a sua foto O celular já vai escando Antes de você atender Eu já estou me declarando Alô amor, eu tô no mar Tentando te esquecer A cada dose é impossível não lembrar de você Não sei mais o que fazer Alô amor, eu tô no mar Pensando em nós dois Abandonado, sofrendo e chorando Só te liguei pra dizer Alô amor, eu tô no mar Tentando te esquecer E a cada dose é impossível não lembrar de você Não sei mais o que fazer Alô amor, eu tô no mar Eu tô pensando em nós dois Abandonado, sofrendo e chorando Só te liguei pra dizer Que te amo Que te amo Que te amo Alô São Paulo Sucesso que o Brasil inteiro canta com a gente Vocês são muito bem-vindos ao nosso... Pra ficar bonitinho, joga a mãozinha lá em cima e diz, vai Mas que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar E ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar com seu veneno Lembra dos lugares, peças e viagens Que deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time Perdeu seu time Quer me encontrar, vai na balada Prime Na área VIP com a stop Derramando Whisky, vodka e Chandon Perdeu seu time Time Quer me encontrar, vai na balada Prime Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá 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 Perdeu seu tempo, tchau Vou desligar Na onda da balada Prime Bora São Paulo E o nome de destaque e produções Depresário Júlio Vian Vamos, Simão Meu parceiro Roland Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença Quem sabe canta comigo, vai Mas que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar E ainda quer ficar comigo E outra vez sentar me dominar com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Me deixe de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela Joga a mão pra cima, São Paulo agora Todo mundo com a mozinha lá em cima, vai! Perdeu seu time, time Quero encontrar vai na balada Prime Na área VIP com as top derramando O uísque e bate caixando Perdeu seu time, time Quero encontrar vai na balada Prime Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá 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 Perdeu seu tempo, tchau Vou desligar O uísque e bate caixando Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Eu que apanho e ela chora Sempre rogo um ADR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ela nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu a pronta e ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é dama Eu a pronta e ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é dama O bachinho vagabundo Aaaaaaaah Uhuuu Vamos cima a São Paulo Se a calcinha preta Ela é pegada do bachinho de Maceió A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Eu que apanho ela chora Sempre rogo um ADR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ela nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu a pronta e ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é dama Eu a pronta e ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é dama E eu sou vagabundo Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegar todo mundo Nessa história ela é a drama e eu sou vagabundo Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegar todo mundo Nessa história ela é a drama Pra cima minha banda! Vamos dançar, São Paulo! Vai bater aqui no céu, que estoura essa no coroa, lá do amor! Vou não mentir sua pressão, a mais gostosa do Brasil Aqui são 20 anos de história, papai! Bora! Você bem sabe que tudo é encanto Que o amor que a gente faz é tão gostoso E não me leva pra jantar, já não entendo mais nada Você só liga quando é madrugada E eu cansada, esperando em casa Fingido que não me traiu, que conversa fiada E aí? Acabou! Já foi o tempo que meu coração era só seu Não cuidou Estou em modo avião O telefone imóvel encontra-se desligado Ou fora da área de cobertura Chama! Eu procurei ser fiel Seu coração vagabundo Tá me ligando, cê estou Eu tô solteira no mundo Eu procurei ser fiel Seu coração vagabundo Tá me ligando, cê estou Eu tô solteira no mundo Porque quem vive de mundo fantástico é o pobre, meu filho Se liga, meu pé! E aí? Você bem sabe que tudo é encanto Que o amor que a gente faz é tão gostoso Já não me leva pra jantar, já não entendo mais nada Já pensou? Você só liga quando é madrugada E eu cansada e esperando em casa Fingindo que não me traiu, que conversa fiada E aí? Acabou! Já foi o tempo que meu coração era só seu Não cuidou Estou em modo avião Telefone móvel encontra-se desligado Ou fora da área de cobertura Chama! Eu procurei ser fiel Seu coração vagabundo Tá me ligando, cê estou Eu tô solteira no mundo Eu procurei ser fiel Seu coração vagabundo Tá me ligando, cê estou Eu tô solteira no mundo Eu procurei ser fiel Seu coração vagabundo Tá me ligando, cê estou Eu tô solteira no mundo Eu procurei ser fiel Seu coração vagabundo Tá me ligando, cê estou Eu tô solteira no mundo Aos meus fãs queridos Alô, nação do Alveia Que me beijam com vocês A galera de G que é na Bahia Vão todos Aquele beijo Sucesso calcinha preta Ela é glamurosa e está com tudo em cima Vorgosa, sedutora Meu Deus, que coisa linda Usa salto que esgosta A ostentação Mas tem que ter pegada Pra ganhar seu coração E dorme, vucu, vucu Toda vez que a gente ama E dorme, vucu, vucu Qualquer dia quebra a cama A chapa fica quente No hotel ou no barra Quando a gente se pega O buraco é mais embaixo E dorme, vucu, vucu Toda vez que a gente ama E dorme, vucu, vucu Qualquer dia quebra a cama A chapa fica quente No hotel ou no barra Quando a gente se pega O buraco é mais embaixo Ela venceu na vida E merece destaque É superpoderosa Tem personalidade Na rua ela destila Por baixo pega fogo A dona do barraco É a dona do jogo Ela venceu na vida E merece destaque É superpoderosa Tem personalidade Na rua ela destila Por baixo pega fogo A dona do barraco É a dona do jogo É a dona do jogo Ela venceu na vida E merece destaque É superpoderosa Tem personalidade Na rua ela destila Por baixo pega fogo A dona do barraco É a dona do jogo É o nome de destaque Produções De Anacaju, Sergipe Ser calcinha preta Alô, Vitor Romal Essa vai pra você, meu amor Não mude de cidade Nem de telefone Mas o que eu não sei É que daqui pra você, meu amor É que daqui pra frente É que daqui pra você, meu amor É que daqui pra você, meu amor Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Frente à igreja Frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já estou dizendo aos meus amigos Calma, que eu não vou pirar Pirei Me apaixonei Perdidamente Mas o que eu não sei É que daqui pra frente Se joga aí Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Amor aqui na frente Imaginando chuva De arroz Na gente Oh, oh, oh 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 Tô escorado na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada e bebo dobrada ouvindo um modão A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria enganou Seria enganou Que a sua outra com o DVD, essa muda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmuda, cada nós e cada conta e os 10% aumenta Que a sua outra com o DVD, essa muda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmuda, cada nós e cada conta e os 10% aumenta Aí você me arrebenta e o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria enganou Seria enganou Que a sua outra com o DVD, essa muda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmuda, cada nós e cada conta e os 10% aumenta Que a sua outra com o DVD, essa muda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmuda, cada nós e cada conta e os 10% aumenta Aí você me arrebenta Aí você me arrebenta e o coração não aguenta E os 10% aumenta Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer eu também tô Tô querendo você Vem, 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 vem Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta Que sorte é nossa Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta Que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer eu também tô Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta Que sorte é nossa Alô Ronaldinho Empresário Moral Que sorte é nossa É o mais gostoso do Brasil Isso também faz parte da nossa história A galera já conhece É de casa Joga pra cima Eu tô soltinha Mas não tô sozinha Tô na balada Tô de boa Tô na minha Eu tô soltinha Mas não tô sozinha Faço o que eu quero Porque a vida é minha Eu tô soltinha Olha a calagrafia Na balada Tô de boa Tô na minha Eu tô soltinha Mas não tô sozinha Faço o que eu quero Porque fica comigo assim ó Fico com quem eu quero Faço o que eu quiser Visto o que me faz bem Faço o que acho certo E ninguém vai mudar Já tô bem crescidinha Se virou a noite Seu problema Seu medo É problema meu Se tá comigo É um problema meu Não é com seu dinheiro Da minha vida Quando eu Eu tô soltinha Mas não tô sozinha Tô na balada Tô de boa Tô na minha Eu tô soltinha Mas não tô sozinha Faço o que eu quero Porque a vida é minha Eu tô Eu tô Mas eu tô soltinha Tô na balada Tô de boa Tô na minha Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô soltinha Mas o que eu quero Porque a vida é minha Retou Joga a mão pra cima Bate na palminha Bate na palminha O mundo dá voltas E olha eu por cima Continua apaixonado Mas agora pela vida Com aquele seu desprezo Criei um brinqueirado Mistura de cachaça e desapego Doçou dele Renovado Tim, 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 tim O brinde pra ela Tim, tim, tim Que não me ligou Tim, 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 tim Me deixou solteiro Mas sofro de amor Tim, 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 tim O brinde pra ela Tim, 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 tim Que não me ligou Tim, 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 tim Me deixou solteiro Mas sofro de amor Pega o litro Completa a sua dose Copo pra cima Posição de virote Prepara, prepara Mistura, mistura Brindou, brindou Virou 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 Tin, tim, tim Um brinde pra ela Tim, tim, tim Que não me ligou Tim, tim, tim Me deixou solteiro Para sofro de amor Tim, tim, tim Um brinde pra ela Tinh, tim, tim Que não me ligou Tim, tim, tim Me deixou solteiro Para sofro de amor Levan Alô Elzinho, Alô Freda Você é calcinha preta, meu irmão Olha aqui o mundo da vontade, olha eu por cima Continuo apaixonado, mas agora pela vida Com aqueles seus preços, criei um brinqueirado Mistura de cachaça e desapego, trouxe o dele renovado Tintintintin, um brinde pra ela Tintintin, que não me ligou Tintintin, me deixou solteiro Nós sofro de amor Tintintin, um brinde pra ela Tintintin, que não me ligou Tintintin, me deixou solteiro Nós sofro de amor Pega um litro, completa sua dose Copo pra cima, posição de virote Prepara, prepara, mistura, mistura Virou, virou, virou Vai São Paulo Tintintin, um brinde pra ela Tintintin, que não me ligou Tintintin, me deixou solteiro Nós sofro de amor Tintintin, um brinde pra ela Tintintin, que não me ligou Tintintin, me deixou solteiro Nós sofro de amor Olha meu Julinho Biquíni Sabeá Isso é DRC, meu estúdio móvel gravando tudo Meu parceiro Douglas estourado Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e o pensamento Está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver no dia triste Passa o sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudades Quando morrer de ciúme Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metades A rosa e o beijo ao flor Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metades A rosa e o beijo ao flor Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metades A rosa e o beijo a flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade A rosa e o beijo a flor É amor Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e o pensamento Está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver no dia triste Basta o sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade A rosa e o beijo a flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade A rosa e o beijo a flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade É o encontro de metade A rosa e o beijo a flor É amor Vim na maldade com vontade Hoje chega em gosto em mim, hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Ei! Calcinha preta! Boninha! Oi! Chama na pressão, mamã! Só se for agora Vem, 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 me tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, vem Eu não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na sua mão Se você quiser não pode vacilar Demora E pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até ver você virando Vem na maldade, com vontade, xinga e costa em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto Ah, 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 ah Vem, vem, dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, vem Eu não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na sua mão E se você quiser não pode vacilar, demora E pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até ver você virando Vem da maldade com vontade, chega e gosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim A medalhera mais gostosa do Brasil Porque você não deita DR5, estúdio móvel, levando tudo Alô Douglas Vem, vem, tem meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tente ser assim pra me acompanhar, pra chegar Vem, eu não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na sua mão E se você quiser não pode vacilar, demora E pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até ver você virando Vem da maldade com vontade, chega e gosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto Bem Ah, 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 ah Não existe a metaleira prime na calcinha preta Se é sucesso a gente toca Amamos a força do Brasil É assim Bem, bem Encontrei uma caixinha cheia de relas Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Da cada parte dessa nossa história Não sei se eu rasgo ou se eu jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar Uma por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Da cada parte dessa nossa história Não sei se eu rasgo ou se eu jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar Uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Se a calcinha preta é nome de destaque Produções do parceiro Júlio Viana Em minhas mãos agora Da cada parte dessa nossa história Não sei se eu rasgo ou se eu jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar Uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Joga a mão pra cima quem tá apaixonado agora nessa noite Joga as duas mãozinhas lá em cima assim, pra um lado pra outro Vai São Paulo, tá bonito Bora meu faguinho Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Não vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem banha dividida da balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos e o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa mais o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Bora meu parceiro Douglas DR5 Estúdio Morro gravando tudo Já era caju pro mundo A mais gostosa do Brasil, quem sabe disso Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem banha dividida da balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos e o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa mais o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou papo perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa mais o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Bora meu parceiro Clássima Lássia New York Estúdio Olha o Rádio Júnior Olha o Devin Galera boa que curte a calcinha preta Ai Ô metalera de feliz Ximili Eu sosseguei Eu sosseguei Faguinho Eu sosseguei Uma linda canção Se é sucesso a gente toca E essa veio pra tocar o seu coração Faguinho Faguinho Nos meus teclados Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Parecia que faltava alguma coisa Trinta dias que o sorriso deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Busca logo a sua metade Se é pra falar de amor A gente não brinca não, papai Se para que é sucesso, joga pras cabeças O nome disso é Pressão É assim, para o bumbum Não sei se você está bem Se tá gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Parece que faltava alguma coisa Nos nossos sorrisos deu pra perceber O que será que tá faltando em você? Sou eu O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Tem que tá morrendo de saudade Vem me buscar vazio Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua netagem, vem Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua netagem Porque quem vive de mundo fantástico é o Bob, papai Aceita, mundo O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade, vem Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Alô, Ronald, nosso patrão Que você manda, paizinho Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo do Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade o teu beijo Trato todas iguais, joga a mão pra cima e diz assim Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele baixinho é vagabundo Aquele baixinho é vagabundo Só pode elas gostar Tô 100% vagabundo Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo do Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade o teu beijo Joga a mãozinha pra cima e diz Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele marquinho é vagabundo Aquele marquinho é vagabundo Só pode elas gostar Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele Tiago é vagabundo Aquele Tiago é vagabundo Safado e não tem nem tamanho Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele marquinho é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Só pode elas gostar Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele marquinho é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Só pode elas gostar Tô namorando todo mundo Pra cima, pra cima Bora minha banda Isso é calcinha preta Uhul Bora meu parceiro de Assis Alô Felipe Faz Media Vagabundo Esse solinho descarado deu certo Meu preto Olha nós de novo Bora Muzesa Uhul Ah Sai do medo a frente Já separei Já separei Bota de 100 Recebei o camarão Escolhi meu carro Que vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jac Liguei pra Dani Convidei para suar Separei o Red Bull E um litro de Odibar Já separei Bota de 100 Recebei o camarão Escolhi meu carro Que vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jac Liguei pra Dani Convidei para suar Separei o Red Bull E um litro de Odibar Senta aqui Senta aqui No calinho do bairro Senta aqui Senta maninha Senta aqui Senta aqui No calinho do bairro Senta aqui Senta aqui No calinho do bairro Senta aqui Senta aqui No calinho do bairro É bem docinho Bora meu patrão Seja Andrade Bora Juninho Bora Du Vamos tomar cachaça Guarnet Já separei Bota de 100 Recebei o camarão Escolhi meu carro Vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jac Liguei pra Dani Convidei para suar Eu paro o Red Bull E um litro de Odibar Já separei Bota de 100 Recebei o camarão Escolhi meu carro Vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jac Liguei pra Dani Convidei para suar Senta aí o Red Bull E um litro de Odibar Senta aqui Senta aqui No calinho do bairro Senta amanhã cedo Joga pra cima E a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas tão subindo e descendo até o chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Se quero poesia, escuto roupa nova, eu boto de Japão, os caras que eu sou fã Mas eu tô novo, tô solteiro na balada, tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar, com uma calcinha preta a galera vai dançar Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão E a galera tá pedindo pra trocar no paredão, e as novinhas tão subindo e descendo até o chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Se quero poesia, escuto roupa nova, eu boto de Japão, os caras que eu sou fã Mas eu tô novo, tô solteiro na balada, tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar, com uma calcinha preta a galera vai dançar Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão, 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 chão A dupla dinâmica, Júlio Viana e Saque Fernando, meu milagre Olha isso aqui! A galera da Dinamos Produções, a minha Bahia querida Essa faz parte da nossa história, 20 anos de sucesso Essa vocês conhecem, vamos cantar juntinhos Não sabe mesmo, nunca sabe o que quer Não se decide, não quer me fazer mulher Você já não se importa quando eu digo Sim, quero o seu amor É tudo o que quero, ter o seu amor A mais gostosa do Brasil! São 20 anos de história pra vocês! Um beijão na boca! Não sabe mesmo, nunca sabe o que quer Não se decide, não quer me fazer mulher Você já não se importa quando eu digo Sim, quero o seu amor É tudo o que quero, ter o seu amor Porque ele é bom, seu amor é bom Bom, é lindo demais Mas, seu amor me traz a paz Seu amor é bom Bom, é lindo demais Mas, seu amor me traz a paz Se quiser partir, eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti E se me disser que não me quer mais Tá um ano, outro, outra paz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber O que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim E teve mais Não soube dar valor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho Que me dê amor Que me dê amor Que me dê amor Que me dê amor Que só pensa em mim Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me deve mais Não soube dar valor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Que só pensa em mim Me dê amor Me dê amor Muito amor Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um abismo Sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não magoar você Eu esqueci da minha vida Os meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse embora Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito A mais romântica A mais gostosa do Brasil Calcinha preta Calcinha preta Oi Tudo bem? Como é que eu posso estar bem Se você não se decide Eu preciso de uma resposta agora Ou ela Ou eu Não 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 posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Que só se me acostumou Não Eu tenho tanto medo De perder Escolher uma e me arrepender Eu tenho medo Não Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Baby Você pode acabar Sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de areia Amor Não dá Não dá Duas pensões Dois amores A loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo sem você Não sei ficar De jeito não Eu te amo Mas a três Não rola não Mas é tão bom menina Você nem sabe o que você está vendo Não rola não Vamos cantar São Paulo Para Eu não vou suportar Toda essa tarde Meu coração Dia desses Para Preciso de ver Essa noite Não importa A hora Pra não Enlouquecer Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente É sempre se amar É parte do mesmo lição Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Essa paz só me cansa Em todas Estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro Lua e o mar O sol E o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas É sempre eu serei A sua amada E sempre eu serei O seu amor Pare de dizer Que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou ele Serei mais dono Do seu coração E não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço Com quem fico Que eu posso Até me matar Não vem agora Me dizer que tanto amor E as flores que regamos Juntos já morreram No nosso jardim Pois eu te digo Não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz De até parar O mundo de girar Pra te reconstar Dar uma de super herói Amor Vou te mostrar Quanto que preço for Pra resgatar O seu amor Eu faço tudo por você A galera da toda Na mídia Marcando presença Não desistirei Jamais Os nossos fãs queridos Aquele beijo Adoro Eu não desistirei Eu não desistirei Jamais Viro um cheque Dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Porque amo Porque amo Amo você Amo você A noite passa devagar A noite passa devagar Estou aqui deitado só Quem sabe diz O tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençom Gostaria de saber Onde você está Diga pra mim Hoje à noite Você não vai acabar O quê? O quê? Eu nunca me importei Até te conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Sonhos e senhores Viva aqui uma guitarra Em nome de destaque Produções O aniversário Júlio Viana Cristão Bicando a São Paulo Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Não sabe quanto eu esperei Dormir com você hoje À noite Te amo, velzinho Adoro Senhoras e senhores Faguinho no Céclados Tem alguma gatinha que quer ficar comigo hoje? Sucesso, Tocinha Preta! Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o som Sem ele Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei Se viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar Que a vida é assim Que a vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o som Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Quem sabe de Eu parei De viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar Que a vida é assim É o coração chorar E se preparar pra amar Que a vida é assim Calcinha preta Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Juraste amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Meu coração O que aconteceu Se teve alguém Se já beijou É Escute aqui Eu acho que eu não Eu acho que te amo Eu acho que eu não 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 Tô parado com você Tô parado com você na tela Eu acho que eu não Eu acho que eu não Assim não Assim não dá Vou mudar o meu rumo Encontrar outro mundo Que eu possa viver Sem sofrer Não vou chorar Nem mostrar o que eu sinto Mas juro Eu não minto Esse amor No meu peito Ainda vai ficar O nosso amor é cena de novela Se você me quer ainda Me avise por favor Você sabe bem quando a gente quer Não deixar Tem que ficar com você direito Tudo em nome do amor Pra ser feliz A gente tenta Fazer de tudo Seja do jeito que for Pra ser amada, amada, amada A gente tenta Difícil assegurar Quando se quer fazer amor Você me espera Eu dou logo o jeito Meu bem, não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Então me socorra Mata O meu desejo Que eu faço chover Eu faço chover Faço chover 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 Meu olhar Se hoje Se hoje Estou sofrendo Estou sofrendo É por esse amor Chover 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 É da nós dois Só se for agora Belzinho Eu adoro Eu adoro E aí Você vem como quem não está muito afim Papo vai, papo vem, toma conta de mim Surpresa na alça de mira Esperando a flechada dispara Eu pensei que mandava Eu pensei que mandava no meu coração Mas você despertou uma louca paixão Agora já fui dor de graça Me abrace nas culpas do meu corpo Enrosca que nem caracol Faz essa noite de amor A noite mais linda do mundo Só eu e você Na cama só vai dar noção Entravessando a arte de amar Só da noite mais linda do mundo Pegando fogo dentro do mar Não posso negar Seu jeito de amar Me se meia Porque na cama só vai dar noção Por dança e tristeza se tá Só da noite mais linda Sendo aquela sorra total Semana dansei Lutei pra ninguém Me se meia Porque na cama só vai dar noção Entravessando a arte de amar Só da noite mais linda do mundo Pegando fogo dentro do mar Não posso negar Seu jeito de amar Me se meia Porque na cama só vai dar noção Por dança e tristeza se tá Só da noite mais linda do mundo Fazendo aquela sorra total Semana dansei Não tem pra ninguém Me se meia Dói na peia Porque na cama só vai dar noção Você não vale nada mas eu gosto de você Você não vale nada mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Que é de vampiro Eu lhe tiro de vez o meu coração Paísa não lhe quero Por favor me dê ouvidos Por favor me perdoa Só que dá feliz Eu vou deixar a mãozinha Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Bora meu parceiro Guto Tiramos produções Atenção São Paulo Eu quero ouvir só vocês vai Você não vale nada mas eu gosto de você Bate na palma da mão Bate na palma da mão Tudo que eu queria Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada mas eu gosto de você Você não vale nada mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria A minha coreografia Joga a palma da cima com a fé Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar se humilhar Viver o seu bem Você não vale nada mas eu gosto de você Você não vale nada mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Oh mulher complicado Olha meu parceiro bom todos O Batman da Bahia Oh oi Se calcinha preta T浮ite 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 Legenda por Sônia Ruberti